Salve, salve, saudações vendas, e aí meu povo, estou com 42,70 do meu amigo Marco, certo? Deixa eu pegar aqui, bater 42,70, que eu salvo todos os contatos, é Marcos, não é Itaboraí, certo? Ele trouxe esse equipamento já há algum tempo, e ficou na fila, e ele falou, pô, eu queria até o final do ano, né? Mas, é um equipamento que ele não está tão cabaço assim, né? Vamos dar uma olhada internamente, como se encontra, ok? Ele falou o histórico do aparelho, já foi revisto, já foi consertado, por um outro técnico, não sei quem é, certo? Ele parece até o 4400, por ele ser quadrifônico, né? Quatro canais, ele faz o seguinte, né? Ele faz duas vezes 70, ou quatro vezes 25 watts, certo? Vamos dar uma olhadinha? Uma lista que se encontra, como todos os Marans, como todos os Marans, é pesado, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que já foram feitos aqui, caraca, olha só o que fizeram aqui, cara, olha que adaptação, não é adaptação, adaptação, não é adaptação assim, porque eu coloco os capacitores, geralmente, eu coloco uma espulminha, né? Ou pego o próprio papelão e rodo no próprio capacitor, para ele poder casar, isso daqui o rapaz deu o jeito dele, Mas vamos analisar o que que ele fez aqui Ele colocou um capacitor de 15 mil, por 50 aqui, tá? E depois ele deve ter colocado um de 15 mil, por 63, mas eu vou checar, porque o 4400 é 22 mil por 50, ok? 22 mil por 50, vou checar segundo o esquemário, né? Vamos dar uma olhada mais aqui Por acaso, eu tenho o capacitor para completar, para formar par, ok? Tira dessa marca aqui, que eu nem conheço, né? Mas aqui a placa está original, a placa amplificadora Ainda é Itachi, certo? Vamos dar uma olhada aqui No outro lado Isso, os capacitores Os transistores são originais, tá vendo? São os Itachi 9, 8, 9, 7 Tudo 8, 9, 7 É tudo PNP NPN, perdão Não vou explicar errado aqui para vocês Foi feito pelo técnico Moura Geralmente deve ter colocado aqui a OS Moura Não conheço esse técnico Tá? Ele simplesmente só revisou Ele consertar mesmo, não recapiou nem nada É porque Esse trabalho de recapiamento, gente Não é todo tipo de técnico que faz isso na praça Tá? Porque até então O técnico Para fazer isso Geralmente eu sou aqui especializado Eu sou uma das propostas Não sou barato Também eu não sou caro Tá? Estou dentro de uma média E além do facilito para o cliente Para que o cliente possa fazer comigo Certo? Dou garantia de 6 meses Tá? 2020 Todos os aparelhos que vieram fazer comigo Né? Aí eu posso falar Eu sou o único que dou 6 meses Quem vai Quem vai Quem vai Quem vai competir comigo? Aí fica a pergunta, né? Mas eu dou 6 meses sim, tá? Eu faço o serviço para não Dar problema Porque Eu faço algumas correções no circuito Não é simplesmente trocar capacitor Né? Promovo a limpeza Então É isso, pessoal Vamos abrir aqui Eu vou pegar a parafusadeira Eu tenho uma bocha aqui Vieram me perguntar Ah, você está usando uma furadeira É uma parafusadeira da bocha Não estou ganhando nada com isso Ok? Isso daqui é só para o braço Não vai ficar dolorido Porque eles estão nesse sentido Não vou Tai quickest Ai que eu vou dirigir Minha Minha Tá aqui solto, tem dois parafusos aqui, não seguem o padrão, a gente vai corrigir esse, tá, parafuso tudo igual, tá, esse parafuso que eu utilizo, tá até num saquinho plástico, aqui, uso esses parafugos aqui, bota tudo novo e tudo igual, né, fica mais bonito, ah, mas eles não são pretos, não tem problema, color jim preto, puxo, pinta, deixa no sol, bota pra secar e depois bota num lugar, ok, vamos ver aqui, o que é isso solto, bom, isso daqui é a tomadinha, né, a tomadinha do, do emulador do estéreo, né, olha só, dois tipos de capacitores aqui, brincadeira, bom, é, o cara colocou uma fita isolante pra fazer uma proteção, em vez de o rapaz pegar um próprio papelão aqui, né, coloca fita isolante, gente, isso daqui é acrílico, acumula poeira, acumula sujeira, a placa fica melada, a placa tá melada, por causa da fita isolante, e também começa a conduzir, e é um dos problemas ocasionados, né, bom, tô vendo aqui, tem um aspecto muito bom, mas ele tá todo original, vou tá ligando pro cliente, passando orçamento, talvez já pegando o início, o início pra fazer, né, porque eu tô pra encomendar agora quarta-feira, quarta-feira, porque meu fornecedor vai entrar em férias, aí bicho, só em janeiro, né, e como esse o amigo quer logo o aparelho pra natal, sei lá, ainda pra o final do ano, a gente vai aprontar esses aparelhos, né, pra funcionar, né, pra ficar chupetinha, ok, pessoal? Eu tenho alguns Marantz aqui na fila, né, eu vou fazer de madrugada, madrugada vai direto, porque eu tenho dormido muito tarde, certo? Mas aí eu acordo, tenho acordado cedo, fico com sono à noite, nesse meio tempo. Bom, o aparelho aqui é mais troca de capacitor, tirar os malcontatos que ele falou aqui, ele falou de uma chave aqui que não pegava direito, né, vamos só, cheirinho de WD, com certeza, com certeza. com certeza, já passaram por aqui. o botão do dimensão está um pouquinho empenado é isso vou passar o orçamento para o cliente é para ele fazer mesmo é isso meus amigos são as primeiras impressões do 4270 vou até ligar uma questão de curiosidade curiosidade para ver como ele está eu ligo em uma série aí eu já aproveito e vejo como estão as mias estou com uma lataria para ver se não está dando choque está tudo certo vamos ligar está tudo azulado à frente a coisa daqui foi passada fez o tec certo sinal que agora vamos a hora da verdade vamos ver como estão as condições reais desse amplificador um é coletor um está com 23 o outro coletor é saída um está negativo tudo bem não tem problema deixa eu ver como está a polarização dessa coisa está polarizado com 400 milivovos 460 pelo menos a pessoa polarizou isso certo vamos ver aqui do outro lado outro canal está polarizado com 140 milivovos está errado isso ou ele pode estar bem ele já tem problema de offset aqui então a gente vai ter que rever o canal tá cliente a gente vai recapiar ele rever o canal todo ele porque eu já estou vendo que o canal não está tão bem original precisa trocar transistor aqui tá então a gente vai fazer o trabalho então é um trabalho de recap sim não tenha dúvida agora vai ter que revisar revisar mesmo revisar as placas amplificadoras para ver como estão as condições desses transistos porque eu já estou vendo ali um BC 548 ali no lugar entende que não é o real certo estou com a tensão entrando aqui no aparelho estou estranhando também a tensão a tensão tinha entrada dos transistos não é essa voltagem 23,5 esse aparelho não trabalha com essa tensão é uma tensão mais alta vamos botar em pé o aparelho vamos ver aqui ó vamos ver aqui ó vamos ver aqui ó que essa fonte aqui é de 50 volts é 50 né mas na verdade ele trabalha com 42 40 volts mas ele geralmente trabalha com uma tensão alta porque a qualidade sensibilidade melhora muito e o damper dela melhora muito certo vamos ver aqui ó o pé do capacitor 23 volts 23,5 interessante trabalhando nessa tensão vamos ver onde está a retificação ah quanto é a minha entrada porque a lâmpada está um pouquinho acesa mas a frente está bem iluminada vamos ver quantos volts está entrando na fonte certo ah tá tudo bem a lâmpada está ligada acesa está entrando claro que está acesa está caindo a tensão porque está tendo algum consumo e não está normal é o que que acontece ele está entrando 100 volts tudo bem vamos ligar ele em 115 que é a voltagem normal do aparelho 115 volts claro que a gente não quando vocês estão em casa quem tem 220 recebe 220 agora quem tem é a tensão em casa 127 nunca chega 127 e principalmente a noite a noite chega até 132 volts e muito equipamento queima por superaquecimento ou sobretensão bom ligado ficou bem mais claro tá vamos ver a tensão de entrada vou botar aqui para vocês verem se a câmera ajudar também fica aí vamos ver tensão de entrada está com 111 cravado 110 o equipamento é 115 o original do Amaran não 115 não 120 quem é 115 é Sansui então teoricamente ele está com 10 volts a mais na entrada então mas olha 27 27 vou dar uma olhada no esquemário para saber se até mesmo ser 15 mil mesmo pode ser que é uma fonte 10 mil ok então é isso ele está ligando está instalando está bonitinho vamos ver se ele faz uma rompeira aí no alto-falante e aí e aí e aí e aí Fez um ruído aí no alto-falante, porque esse é um acidente que está fora, então o alto-falante deve estar com algum, mas ó, ó, ó o que está acontecendo, ó a folga que esse aparelho está tendo, ó, ó, ó que folga, esse chassi está todo molenga, deve estar todo frouxo, bom, é, vou botar aqui, certo, ok, vou certo, não fala, tá tudo aqui, certo, agora vamos ver se o outro canal fala, um canal não está falando, então, essa daqui já tem uma ronqueira, mas o offset está fora, ó, faz um barulhinho no alto-falante, mesmo sem nada tocar, fica fazendo ruído ao encostar só o alto-falante, esse é sinal de offset desregulado, e aí 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 virou FM ao virar desarma corradão com o FM você sente que não é fixo o túnel não é equilibrado vou mostrar aqui para vocês mesmo de cabeça para baixo o túnel está meio quebrado para um lado então meio quebradinho de lado não está legal vamos ver aqui onde é estéreo nessa coisa está estéreo não acende estéreo tem uma sintonia aqui beleza sinal de trem força do sinal não marca nada eu vou dar um orçamento para o cliente Marcos eu vou dar um orçamento para você para fazer esse recap consertar o FM refazer esse amplificador esse amplificador está todo mexido eu te garanto que vai ficar chupetinho eu acho que comentou o problema dessa chave aqui tem problema de filtragem está escutando gente marrom queira no fundo isso é um problema de filtragem de fonte então está mais que na hora mais que na hora para ser consertada certo mas é isso pessoal esse é o Meretz 4270 do meu amigo Marcos de Taboraí que está na nossa fila eu estou fazendo levantamento porque eu tenho que pedir peça amanhã para ele para a gente fazer juntos esse recap e pretendo se não atrasar a transportadora pretendo ainda fazer o trabalho nesse aparelho ok a G Vintage Eletrônica aonde o seu Vintage é a estrela principal agradece a sua visualização valeu pessoal obrigado